Fala povo lindo do meu canal, tudo bom com vocês? Espero que sim! Está começando mais um vídeo incrível aqui no meu canal, para você que ainda não me conhece. O meu nome é Larissa Petrizzo, se você está pensando em ir para Cozumel, que é o local certo, tá? A gente está aqui atrás, inclusive, esperando a partida onde a gente vai pegar uma balsa. Gente, esse passeio vai ser um vlogão aqui para vocês, para poder informar para quem é essa curiosidade. Cozumel é um dos locais mais lindos do mundo, onde é considerada a água mais azul. Estou bem na expectativa, não conheço ainda, vou mostrar para vocês tudo. Mas algumas informações que valem apenas para vocês saberem, tá? Sobre o passeio, a gente pagou em uma agência de turismo aqui, US$170 por casal. Mas está incluso o dia todo, bebida, comida, passeio de snorkel. A gente vai conhecer o museu aquático também, então tem que usar bastante coisa. Inclusive, tem três pulseiras aqui, ó, que são essas três pulseiras que está tudo ok, que está tudo autorizado para a gente poder embarcar. Agora a gente realmente só está esperando aqui na Praia del Carmen o nosso barco, né? A nossa balsa para poder ir, depois lá a gente vai pegar um outro barco. E aí eu mostro para vocês esse vlogão. Ó, já está aqui comprado. Pode ficar tranquilo que eu vou informar tudo para vocês. Deixa eu falar uma coisinha aqui para vocês, tá? A gente chegou aqui 8 horas, na verdade ele pediu para estar aqui 8 e meia. O nosso hotel, ele sai do café da manhã, começa às 8, então ele é um pouquinho longe daqui. Então a gente teve que vir, tipo, sair do hotel 8 horas, não tomar um café da manhã para vir. Só que eu estou com o pé machucado, uma longa história, depois eu vou contar para vocês. Segura aqui, amor. Segura aqui. Agora, a gente chegou mais cedo aqui, né? Então, aí a gente chegou mais cedo aqui, chegamos aqui 8 e meia, que é o horário que o pessoal ia embarcar. Mas a gente acha que o ferro é o quê? De 1 hora? Provavelmente. Vai fazer 10 horas que a gente está aqui. Então a gente poderia ter mal do café da manhã no hotel, a gente poderia... Conversem com o pessoal do via turístico para ver o que ele indica para vocês. Porque a gente está 2 horas aqui, sem fazer nada, nada. E olha aqui, olha... Agora que está andando. Mas são 10 horas, então resumindo, eles pedem para estar 8 e meia aqui, para sair às 10, né? Então, realmente, a gente poderia ter tomado café da manhã, poderia ter dormido mais um pouquinho, descansado. Bom, agora estamos indo. Olha o mar com sargaço. O mar é azul, é a coisa mais linda, mas tem sargaço. Sargaço é uma alga e não tem o cheiro muito bom. Diego, 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 Diego! Vai, vai! Evangelho, Diego, Diego, Diego... Tem que levar... Olha esse pedaço. Amor, tenho que levar! bitos! É toda a rede de sargaço, óbvio, tá em época mesmo agora, tá? Não tem como pra onde fugir. A rede de sargaço que fica ali, ele vai se desfazendo e passa pela rede. É, de qualquer forma. Aí a gente chega na praia pior. É esse mesmo, um pouquinho de água. Fica escura e impedida. Entramos aqui na balsa. Ai, bem legal, é bem grande. Amor, vamos subir lá em cima, não? Ah não, muito sol, muito sol. Tá aqui, ó. Ai, é bem grandão. Tem lugar pra comprar comida. Aqui ó, só tem dois lugares, amor. Aqui ó, tudo mesmo. Segura aí. Tá bom. Olha lá, nossa, olha. Essa aqui pra guardar. Ó, eles passam servindo aqui refrigerante ou água também. Tchau então. Tchau. Um, dois outros dois atrás, olha camí πολão. É bom pra informação? Um negócio porраça. Um negócio que chutar alguma coisa. A CIDADE NO BRASIL 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 Então é isso Amor gostou do passeio de hoje Finalizamos nosso vlog por aqui Até a próxima Fui